E aí galera, o Bruto não tá limpo por dentro ainda, quis acabar de arrumar um dia à noite, mas eu vou fazer um tour rapidinho aqui, depois vai ter muito vídeo pra vocês aí, né? Coloquei todas as calotinhas, coloquei câmera, espelho aqui é novo, coloquei outra câmera, coloquei antenona as duas, vibrablona pra frente, olha que coisa linda. Faltam umas coisinhas ainda, viu? Faltam umas coisinhas, falta limpar, não vou mentir pra vocês. Aí a bandeirona do Brasil nossa, tá vendo? Lá atrás nem vou mostrar muito que tá bagunçado. Aqui as câmeras já estão trabalhando, ó, a minha porta aqui mexendo, ó, aqui a porta. Fio um pra frente e pra trás, tem outra câmera lá na carreta. O Rádio PX já tá trabalhando, ó, tá bom? O canal 19 aqui é canal americano, canal que usa português e hispano aqui é o 23. Esse negocinho aqui é top, galera. Você pendura aqui no mic e ele vem e volta, é uma molinha, depois eu vou instalar, tá vendo aqui, ó? É, então vai ter muito vídeo pra vocês. Todo mundo preocupado com a cabecinha aqui que era pontuda. O menino tirou pra mim a ponta, tá bom? Aqui acende a luzinha que vocês sabem, né? Olha aí que coisa linda. Então, à noite, isso aqui dá uma aparência legal no caminhão. Já ligou o micro-ondas. Deixa eu mostrar o conversor já que eu tô aqui. Tá meio sujo aí, não arrumei. Olha aí o conversor. Tá ligadão já. Esse colchão vai ser trocado hoje, viu? Eu nem arrumei a cama. Vai ser trocado, vou colocar o novo, porque esse colchão tá velho. Eu vou ter que ajeitar as coisas aqui da geladeira, ó. Tá bom? Então, deixa eu mostrar a carreta aqui agora. Tô esquentando ele, tá muito frio. Aí, eu vou trabalhar com essa carreta, 2019. A marca é Benson, Benson. E... Vou carregar aqui madeira pra... Pra Indiana, acho que é. Ou Indiana ou Mística. Aí vocês vão acompanhar comigo no decorrer da carruagem aí, tá bom? Colocado o matiflete, colocadas as luzinhas, colocadas as calotas. E depois eu vou ter que polir, vou ter que fazer um monte de coisa, tá bom? Acompanha comigo no meu dia aí. Tá muito frio, galera. O bichão tá roncando aí. O bichão tá roncando aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, galera, vou carregar aqui no porto, tô chegando aqui no porto, vou carregar, tá 5 minutinhos ali de onde tava guardado o caminhão, beleza? E tá bagunçado, cara, não deu tempo pra nada, esse negócio de neve, bandeirão do Brasil aí, todo mundo curioso, beleza? Vamos honrar o nosso país aí, maravilhoso, lindo, tá bom? Vou mostrar meu carregamento ali pra vocês, tô indo no sapatinho, né, galera? A pista tá gelada ainda, tá congelado, vocês tão vendo? Não adianta querer correr, né? Olha que coisa linda aqui, cara, amanhecer do dia, carregar madeira aqui, tá bom? Olha lá o fundo, galera, a imagem lá, é Manhattan, a ilha de Manhattan, olha as torres, que coisa mais linda do mundo, tá vendo? Aqui de Nurk, lá de trem, é 20 minutinhos, cara, passa debaixo do braço do mar, é maravilhoso, entendeu? Eu amo ir pra lá também, qualquer dia eu vou lá fazer um filmagem pra vocês, tá bom? Agora eu tô chegando aqui no carregamento, pode ver que só dá caminhão aqui, ó, porque aqui é o porto, muito movimentado aqui, beleza? Tem que colocar meu suporte ali ainda, tô comprando uma GoPro, beleza? Tranquilo aí, vou pôr uma GoPro na cabeça aí, vai fazer uns vídeos top, tá? Meu filho vai vir trabalhar comigo aqui também, vou ensinar ele, depois vou comprar um caminhãozinho pra ele, se Deus permitir aí, aí ele vai ficar segurando a câmera pra mim, vai dando tudo certo aí. Aqui, ó, vou carregar aqui, porque esse carro batido que eu falo pra vocês, que os caras compram pra eles de banana, é aqui, ó, esse calpão laranjado aí que eu vou carregar, daqui a pouco vocês vão ver, ó, se o margem vai tá aí dentro, ó, do lado desses containers, e eu só tenho que fazer o wheel tour aí na frente, que é o retorno e voltar, então é aí que eu vou carregar. Tô aqui no lugar que eu vou carregar, vocês, acho que quem segue mais tempo aí, aqui é o lugar que tem aqueles carros que eles levam aí pra África, pra Rússia, sei lá pra onde, todos os carros bons, olha aí, olha aí cada carro, tem carro que não tem mínimos detalhes, olha aí, olha aí, essa caminhada não tem nada, só porque é antiga, aí os caras compram no leilão aí, por dois mil, três mil, mil e quinhentos, quinhentos dólares, e leva pra outro país aí, nosso país não deixa por causa da exportação, olha aí, a bandeirão do Brasil, galera, a bandeirão do Brasil, a patria amada, tá aqui, tá frio aqui ou não, galera? Tá frio ou não, galera? Ainda tá quebrando, daqui uns dias já não quebra mais não, ó, daqui uns dias já dá pra andar em cima dos lagos aí, viu? Deixa eu lá ver se vocês vão mandar eu pra dentro Porque eu sou o primeiro aqui, não tem ninguém aqui Chegar e carregar Aí galera, os carros, ó, vai chegando aqui Chega carro o dia inteiro, cara Eles levam carro pra Rússia Nos containers E traz madeira Então o container vai e volta carregado aqui, ó Essa moto aqui, galera Os caras compram aí por 300 dólares Que é antiga, entendeu? Olha esse carro aqui pra quem gosta de carro Antigo, cara Aqui, ó, esses paninhos já vão pegar meu nome aqui pra me carregar Olha esse carro, galera Cara, eu pegaria esse carro aqui É relíquia, cara Esse carro aqui vale mais do que um carro novo, cara Olha Tem até o O Zéinho animado aí, ó Esqueci o nome dele Aí Carrão conservadinho, cara Olha o mustangão Olha o mustangão Só tem o batido do lado ali, ó Tá batido, mas 300, 500 dólares Os caras compram essa porra aí Deixa eu ver se o cara vai mandar eu pra dentro Por causa da neve, galera Ontem aqui tava uma enrolação Ainda bem que eu não vim ontem aqui Tava limpando a neve Diz que tava muito, muito, muito devagar por causa da neve Então hoje Já vai tá mais liberado Vou lá Dar meu nome e vou entrar pra dentro Olha aí a motinha 4 e 5, né? Tudo carro de leilão, viu? Galera Todo mundo curioso pra ver minha primeira carga Vou tirar aquela neve de cima ali Que se cair num carro pequeno aí Já viu, né? Aí Tá carregadinho Passei a cinta Agora eu vou apertar elas A lona já tá lá em cima Dobradinha, né? Aí eu vou Estender elas Tá muito frio aqui hoje, cara Muito frio Passei 3 na Na última E 3 no da frente Aqui nos Estados Unidos A minha carreta é a menor É 48 pés Cada 3 pés é 1 metro Então aqui tá passando, ó Tá vendo? Tá passando Só que é permitido passar Quando a carreta é curta Quando a carreta é de 53 pés Vem aqui, ó Aí não pode passar Então essa aqui pode passar um pouquinho Beleza? Aí, ó Vou conectar as As cintas aí, né? Que diz no Brasil Que é scrap E vou amarrar Tá vendo as lonas lá? Vai ser uma lona pra trás Outra pra frente aqui Tem duas lonas guardadinhas na gaveta Aí, tá vendo como é que isso aqui é importante, cara? É importante, cara Tem um monte de tranqueira, cara Ele não tem onde guardar Então isso aqui Além de prevenir Se a carga vem pra frente aqui, ó Deus me perdoe, né, cara? Aí, ó Airfly O Rony tá tirando carga pra mim Então acompanha comigo Depois eu mostro eleonado Olha aí como é que tá aqui Olha aí 3 dias após a nevada, hein, galera? 3 dias próximo E tá assim Deixa eu amarrar aqui Depois eu mostro mais pra vocês Aí Banderona do Brasil Eu ia comprar uma grande Não achei Tá essa pequena provisória Vamos mandar uma grandona aí Aí, galera Subi lá em cima Não apertei a cinta ainda Só desdobrei ela pra estar torcida Pra ficar bem amarradinho Esse tarp Tem três tamanhos de tarp, viu? Três tamanhos E... Carga tá alta Carga tá alta Mas agora ali eu vou fazer certinho Amarração das borrachinhas Amarrar o scrap, tá vendo? Lá em cima tá frio pra caramba Eu subi lá Aí, ó Ó Tarp de oito Eu acho que o hotel é o de seis Mas o de seis já cobre, você viu? Então vou fazer a amarração aqui Depois eu mostro mais um pouquinho pra vocês Frio Eu vou comprar uma GoPro, viu, galera? Vou comprar Pôr na testa aí Igual vocês querem Que eu fico gravando Mas devagar A gente chega lá Galera Ilonadinho, tá vendo? Ilonadinho Começou a esquentar Ou eu suei Tô com calor? Um dos dois Amarradinho Agora eu vou pegar a nota ali Que já tá pronta O cara falou Só buscar lá Assinar um papel lá Tá derretendo o gelo Quando tá derretendo o gelo Tá pingando? Quando tá derretendo É porque tá esquentando Tá bom? Então a carga tá amarradinha Pegar a nota Passar num posto aí Abastecer E vamos com Deus, né, galera? Vamos com Deus Deus é mais Olha os carrinhos que vai pro outro país aí Que legal, cara Olha aí, galera Os contêineres vão cheio de carro Tô com a nota na mão Vim pegar a nota A nota tá pronta E... Olha lá Os caras já tá gritando Eu lá, ó Moveu o caminhão Morreu o caminhão Tô indo Vai, galera Fazer o luton Vamos com Deus, galera Vamos com Deus Saindo de viagem aqui Pelo jeito tem um acidente feio Na frente ali, ó Que eu vi que tava tudo parado aqui Foi até bom que eu demorei um pouco Lá amarrando o Itar Quer ver o Paulão cambiar Vamos cambiar, né, galera? Vamos cambiar Vou arrumar a GoPro Vou arrumar a GoPro Pra ele me amarrar na testa Mas é aí que vocês estão vendo, galera Devagarzinho, entendeu? Vou devagarzinho Porque a primeira viagem Não conheço bem o caminhão, né? Acostumado com o vovão Esse aqui é Narigudo Narigudo... Ah, pai do céu O cara derrubou um contêiner, cara Não, não, não Olha aí, cara O caminhão derrubou um contêiner No chão, cara Agora se tá carregado Eu não sei, cara Eu sei que... Olha o B.O. Ó, isso aí rebenta o seguro da companhia, cara Rebenta a carteira do cara, bicho Entendeu? Olha aí o caminhãozinho Esse caminhãozinho velho aí Eu tenho certeza Agora cadê a carreta dele? Eu também não sei onde vai, não Pra acabar, né, galera? Graças a Deus Não foi comigo, né, cara? Pedi a benção de Deus Na minha viagem aí Ó o Big Brother Ó o Big Brother, galera Big Brother Ô, Nurcão É ruim, mas é bom Ó o aviãozão A gente tá roncando, hein, galera Tá roncando Acho que vou ter que arrumar um microfone Porque o bicho tá roncando bravo, hein O bicho tá roncando Vamos ver Vamos ver se o Paulão consegue subir a marcha Vamos ver, galera Quer acompanhar comigo? Ó Puxou o putão Pizem melhor aqui não, hein Vamos saindo de Nurc, né, cara? Ali é a cidade de Nurc, New Jersey, ó Lá é o centro É uma cidade grande Não é uma cidade pequena, não, viu? E ó o trânsito Tá dando do outro lado ali Já deve dar algum B, ó O Paulão vai no sapatinho Deixa eu ligar o freio de motor Só pra vocês sentirem a pressão Ó o garoto É, bicho é nervoso, hein, galera? Bicho é nervoso O sinal tá fechado lá Eu tô dando uma segurada aqui Ó o bichinho é nervoso, hein A bandeirona A bandeirona Vamos com Deus, galera Vamos com Deus Previsão de chegada lá Sei lá, umas duas, três da manhã Eu tô indo pra Indiana, né De lá eu vou fazer um bate-volta aqui Já tem uma carga agendada Vim trazer de volta amanhã pra cá, tá? Então é bater e voltar pra trás Vamos caminhar, vamos caminhar, galera Vamos caminhar comigo, ó Sem pisar na embreagem Atenção, atenção Ah, porque tá no freio de motor Ele tem que ser o tempo dele Cai mais rápido, entendeu? Tô pegando as manhã, galera Tô pegando as manhã Primeiro dia que eu tô indo viajar Carregado aqui, né? Mas é mais fácil cambiar carregado Do que carregar vazio, viu? Vou pegar a 78 West Não comprei meu GPS ainda, tá vendo? Vou comprar meu GPS Mas aqui eu pego a 78 É o caminho da roça, né? 78 West Depois pego a 24 Depois a 2, 87 Daí cai na 80 Aí só alegria, galera Tá bom? Vamos acompanhar comigo aí A neve já tá querendo esquentar Acho que tá 2, 3 positivos agora Já tá querendo derreter Vou largar o fone aqui Agora pra não prestar atenção, né, galera? Pra não fazer merda Não fazer merda, né, galera? Porque o bicho é bruto Ele é muito bicudo Ele esconde ele na frente Carro baixo ali Eu tô com o bunker erguido No último ar aqui Porque ainda bem que eu sou alto, né, cara? Mas ele ronca bonito Quer ver eu soltar o pé do acelerador? Uhul! Garou! O bicho é nervoso, né, galera? O bicho é nervoso Mas vamos lá, então É... Tô levando a madeira, né? Que vocês viram que eu amarraria ali Bem amarradinho Tá dando previsão de neve amanhã Mas acho que não vai ser muito, não Tomara a Deus que seja fraquinho Aí, tudo que vocês estão vendo é Nurk Tá bom? Olha que nezão linda Tudo branquinho, cara É... Tem que torcer pra esquentar Porque se esquentar a neve começa a derreter Tá vendo aí? Vamos jogar mais uma marcha no bruto? Vamos jogar? Atenção, atenção Ô, garoto! Joguei marcha com o freio motor ligado, hein? Tem que dar mais pressão Vamos entrar na expressa aqui Porque é a local, às vezes, da trânsito, né? Vamos lá comigo, galera Bicho é nervoso, hein? Bicho é nervoso Ó Então, galera Essa viagem eu vou parar daqui uma hora ali Tem um posto, né? Que eu tenho que abastecer Aí eu vou dar uma olhada Ver como é que tá o funcionamento de tudo Porque a primeira viagem, né, cara? Vai que tem alguma coisinha soltando Algum detalhe, né? Detalhe, viu, galera Aqui nos Estados Unidos Se você... Ninguém Muda de faixa Sem trocar Sem pisar na seta Sem trocar Ligar a seta Se a polícia pegar A caneta come Tem que ligar a seta Nem que não tá vindo ninguém Aqui é assim Beleza? Vou deixar o bichinho roncar aqui Daí eu vou Desligar Depois eu gravo mais pra vocês, ó É nervoso O bicho é nervoso O bicho é nervoso Vamos ver se ele vai beber também, né? Então, beleza, cara Fica com Deus aí Daqui a pouco vai ter mais Deixa eu rodar aqui com atenção, né, cara? Que a primeira viagem Não pode dar bobeira Não pode dar mole, não, né? Beleza? Mas vocês estão vendo Que o bicho ronca aqui dentro da cabine, hein? Bicho ronca bravo aqui Vem, galera Parou tudo a rota 80 aqui, ó E vamos ver se não escuta O que é esse acidente Ou o que é Complicou, galera Andei, o quê? 40 minutos Já peguei esse trânsito Olha como é que o carro O caminhão esconde, ó Se tiver um carrinho aqui de baixo E eu olhar pro lado Aí eu já não vejo o carrinho Escutar, ver se os caras Vão falar o que é o Bele aí Esse canal 19 É um canal americano E se você colocar no 23 Tem hispano e português Brasileiro falando Vamos ver Vamos ver Vamos ver se alguém responde espanhol Olha que ele tá perdendo O parabarro, olha lá Tá vendo? O parabarro dele Tá só o pó da goiaba Deixa eu pôr no 19 Que o 23 Não tem muito na área, não Tem que ser com os gringos Ei, senhor We're happy With the Holt 80 West E sacou os trocho Ou Acidente Entendi não O cara falou enrolado ali Igual Entendi o que ele falou não, galera Vocês entenderam Acho que é acidente Puta merda Ah, tá ali, tá andando lá na frente, ó É, hoje foi O dia, hoje foi meio embaçado Você viu lá na saída Peguei aquele O cara derrubou o contêiner Tô com a praca provisória, tá vendo? Pode andar 30 dias Mas agora Acho que de uma semana Já vai chegar a minha Você não vai acreditar O que que era, galera O que que era? A polícia pegou o cara Em vez de parar no acostamento Por causa do gelo Parou na primeira faixa, cara Não deu tempo de eu gravar Porque eu tô cambiando, sabe? Parou nessa faixa aqui da direita Pra dar multa num cara lá Não sei por que Isso é velocidade, cara Aí deu aquele trânsito lá Mas eu não Se fosse o automático Eu gravava Mas não deu É, galera O bicho é bruto aqui Então não tem que cambiar, né, cara? Ó Sente a pressão Sente a pressão Você tá doido, cara Chega a tremer Até as árvores Chega a cair as folhas Olha que eu solto O freio motor dele aqui Sobe demais, hein, cara Eu tô sentindo que ele Tem potência demais, cara É muito Muito grande o motor, cara Entendeu? Tô carregado aqui Parece que eu tô vazio, hein Parece que eu tô vazio, galera Vou ligar o freio motor na subida Só pra vocês verem O Paulão tem pressão, ó Parar no posto ali pra Dar uma olhadinha, né, cara? Pra ver se tá tudo ok Não dá problema Não entra na minha frente, não Se entrar eu não par, não Sai daí É um perigo Se esses carrinhos entram na frente, cara Deixa eu prestar atenção no trânsito aqui Terra devagarzinho, galera Eu não conheço o caminhão, entendeu? Tô respeitando Tô descendo em 75, 80 km por hora Não conhece o caminhão Não adianta, né, galera? O bicho é muito diferente do Volvo O Volvo tem uma visão igual a um carro Esse aqui Vocês estão vendo como é que é aí Então Depois que você acostuma com o caminhão Vai embora Mas tem que respeitar que não conhece, ó Tira o freio motor, olha como é que fica Agora, ó Tá segurando Segurando porque tá carregado, hein Beleza? Vou fazer loucura Vou de boa O sapatinho O sapatinho também chega lá, né, galera? Não adianta querer fazer loucura Não girei pau a capinha, né? Vou dar uma marchinha, ó Apanhou o botão pra cima Soltou Engatou outra já Visão linda, galera Que visão linda As montanhas, tá vendo? Eu tô quase chegando em Pensilvânia Tô indo bem devagar Porque eu tô respeitando o bruto, entendeu? Tô respeitando Tô conhecendo Não adianta querer fazer loucura, né? Então tô indo aqui Só segurando o freio motor Pra não forçar o freio Ó Quando eu piso no acelerador Eles Soltam o acelerador O bicho ronca, ó É um decidão que eu tô descendo Desce, desce Daí lá embaixo tem um rio Aí atravessou o rio Já é Pensilvânia Beleza? Tô chegando no posto aqui Pra passear Aí vocês vão ver comigo aí Parei pra tirar um dinheiro Aqui no caixa eletrônica, galera Porque agora eu sou patrão Tem que ter dinheiro no bolso, né? Rapaz, vocês acreditam Que essa maquininha Rouba pra caralho, cara? Pra mim tirar 200 dólares Já me cobrou 4,25 dólares, cara Tem que tirar no banco Eu esqueci de tirar Beleza? Então eu vou pegar um café Pegar uma coisa de comer Que eu tô só com café da manhã Vou abastecer o cargueiro Tá na bomba E partir o Goiás Beleza? Deixa eu pegar um Um café aqui Deixa eu ver se tem um café brasileiro Geralmente tem um café brasileiro Deixa eu ver se tem aqui É Não tô vendo não, hein? Colombiano É Vou pegar o colombiano, viu, galera? Aí, peguei o café colombiano Aqui você pode escolher se você quer Eu gosto de só leite Se tem creme Tem leite com sabor vanilha Cheio de frescura, sabe? Vou pegar só o leite O café tá fraco, rapaz Branqueou na hora Deixa eu desligar aqui Pegar mais um pouco de café Pra não ficar muito branco Cafézinho, galera Agora eu vou pegar uma pizza São duas pizzazinhas daquela Aqui é só caminhoneiro aqui, viu? Só caminhoneiro, galera Aqui, tá vendo? Com foninho na orelha, ó Tudo com foninho na orelha Eu vou pegar duas pizzazinhas Por R$10,50, tá? Eu acho que ela não é da grande, não Depois eu mostro pra vocês É pista rust E eu tô só com o café da manhã, né? Aí eu vou abastecer Eu tirei o dinheiro Abastecer Tem que pegar o livebook É, que outra coisa tem que pegar, cara? Devagarzinho eu vou lembrando Aí, galera Enquanto eu não conheço bem o caminhão, né? Parei aqui no posto Pra abastecer Igual falei Peguei uma pizza pra vir comer Um café E dei uma chequeada Ver se tá tudo ok Tá? Porque o primeiro viagem do caminhão, cara Não adianta pressa, tá? Tô indo devagarzinho Tô indo médio 90 km por hora 100 km por hora Que o normal aqui é 120 Porque eu não conheço bem o caminhão Tô acostumado com o caminhão automático Faz dias que eu não dirijo o caminhão de marcha Tá bom? Então aqui É assim, galera Depois que pegar a prática E eu vou embora Tá bom? Tá tudo em ordem Vou fechar aqui E continuar viagem Valeu Acompanha com nós aí Aí, galera Eu parei aqui no posto, né? Pra abastecer O micro-ondas Tava faltando a extensão Comprei a extensão Tá ligado no conversor Novinho, novinho Depois eu vou falar tudo Quanto é que é o preço Os preços que eu paguei, tá? Então o micro-ondinho, ó Novinho, novinho, cara O outro do lado não tinha o prato Esse aqui tem o pratinho de girar, ó Tudo organizadinho Aqui eu comprei um monte de comida Pra mim A geladeirinha Olha que top, cara Tá vendo? As águas de coco Margarina Aqui tem As coisinhas que eu comprei Pastelzinho Bolinho de bacalhau Beleza? Essa aqui é bem vedada, cara A geladeira é própria Pra caminhão, cara É elétrica A bicha é boa Essa daqui não queima, sabe? É muito boa E... Partiu então agora, né, galera? Já abasteci Ah, falei que ia mostrar a pizza Pra vocês, cara? Vocês querem ver minha pizza? Será que vocês querem ver minha pizza? É pequena, cara Pequeninha Olha aqui Comprei duas iguais É... Pizza Hut, né? Paguei 10,50 na pizza Mas é pequenininha O tamanho da palma da mão Olha aqui Olha aqui Menor, menor Então não é pizza grande, não 10,50 Mas parece que tá bem saborosa Não... Não almocei, galera Tô só com... Tô só com... Café da manhã, cara Agora já deve ser umas 5 da tarde Mas faz parte da brincadeira, né? Então vamos trocar a viagem aí Vocês vão acompanhar comigo, tá? De noite fica bonito aqui, ó Já tá escurecendo Por causa do inverno, né? As câmeras ligadas O caminhão tá tudo em ordem Eu olhei ali Só tocar o barco, tá bom? Aqui esse puxadorzinho, ó Que legal Tá vendo, ó Ele tem um elastiquinho, tá vendo? Olha aqui Também é escuro, né? É top, cara O curso também é de 20 dólares 25 dólares Bem legalzinho, tá bom? Devagarzinho eu vou fazer um tour Aqui pra trás do caminhão Tá tudo sujo Eu vou ter que trocar o colchão Não troquei ainda Tô com o colchão antigo aqui Mas devagarzinho nós vamos... Olha aqui que legal Olha que legal aqui Esse é o conversor que eu comprei, galera Beleza? Então vão acompanhar comigo a viagem aí Se Deus quiser vai dar tudo certinho O rio congelou, galera, ó Isso aí é rio Tá congelado, cara Tá vendo? Aqui tem outro braço aqui Esse aqui não tá Mas lá do outro lado lá tá congelado, cara Aqui, ó Passou o rio Já tem Silvânia, viu? Eu tô sem parar ainda, cara Vou ter que pagar no dinheiro aqui Mas devagarzinho Vão ajeitando as coisas, né, cara? Não deu tempo Eu queria rodar, sabe? Eu queria sair rodando Então Vou pagar essa viagem no dinheiro Vou voltar ali Pra ver se eu consigo Colocar o sem parar Mais alguma coisa Faltou o colchão, cara Tem um colchão aqui Mas o colchão tá velho Mas igual eu falei pra vocês, né, cara? Devagarzinho nós vamos ajeitando as coisas Depois eu falo Quando eu vou pagar no pedágio Que eu só passo no sem parar Nem ser o valor Aí, galera Já entrei no estado de Pensilvânia Beleza? E vou cambiar o bicho Pra vocês verem Ó Só apertou o botãozinho Já joga a marcha pra cima Tá vendo? Agora eu vou parar Só lá em Ohio, galera Entendeu? Daqui lá são Rapaz, uma média aí de Brincando aí Cinco horas De viagem sem parar, viu? Quer mais uma cambiada? Fazer mais uma cambiada Pra vocês Pra vocês Matar à vontade Você vai mudar E ela for arranhar Você não pode forçar Se não quebra Entendeu? Agora Outra marcha Entendeu? Jogou Tô pegando o jeito Igual eu falei pra vocês, cara Não minto nada Tô pegando o jeito Tava filmado no caminhão automático O voo, o cara O campo de visão dele Nem se compara, entendeu? Esse aqui é um caminhão Pra quem gosta Ele é mais macio Não pula Ah, falando do pedágio Vocês estão loucos Pra saber do pedágio, né, galera? 20 dólares Pra aquele pedágio ali Ah, eu falei com o Rony Eu falei que se eu bater Esse batidão Que eu tava fazendo Com ele aqui Eu vou gastar uma média De 300 a 350 dólares De pedágio Na semana Tá? Na semana Pra nós aqui Não é muito Tá bom? E É isso aí Então vão acompanhar Com nós aí O caminhão é muito grande Muito picudo Tem que se acostumar Com ele Porque senão Faz merda Então por isso Que eu vou devagarzinho Essa viagem aqui Tá bom? Vamos 100 por hora aí Só daí Depois vai aumentando Conforme vai Conforme vai ir No batidão da lata aí Beleza? Então aqui já é pensio Aqui daqui pra lá Só morro Só que o caminhão Tem muita força Tá bom? Galera Eu tô subindo uma serra Só vou falar pra vocês Saberem como é que é Parar com água aqui Isso aqui é uma serra O outro caminhão Tá subindo com o alerta ligado Aqui Eu tô em 90 km por hora Tô na marcha 12 Ele tem 13 marchas Tô na 12 Tô com o pé no meio do pedal E se eu pisar ele vai Só que eu não conheço Bem o caminhão Aí dá pra subir em 13 aqui Carregado Dá pra subir na marcha 13 É muito forte esse caminhão Se vai beber eu não sei É muito forte Cara Isso aqui ó Tá vendo a galera aí Passando todo mundo Eu não tô pisando Não tô pisando Subindo em 90 km por hora Em menos de 70 km por hora Aqui nos Estados Unidos Você tem que ligar o alerta Pra subir E eu subi aqui Com o alerta ligado Geralmente Entendeu? Só pra vocês saberem Como é que é o batidão da lata aí Essa aqui é uma serra Uma serra que vai pra Sobe de Oaragué Pra ir pra Pensilvânia Que vai pra Que pega 380 aqui Pra quem conhece a rodovia aí Beleza? Eu tô deixando pra vocês saberem Como é que é a pegada do caminhãozão Esse caminhão Pelo que eu vi É bom fazer tiro longo Por quê? Porque ele é muito bicudo Cara É ruim de manobrar E aqui ó Tiro longo aqui Você vai embora Entendeu? Ele não é bom De ficar andando em cidade Porque ele tem pouco campo de visão Então o que eu tô querendo fazer? Fazer só tiro longo Texas É Pra tudo não ter canto aí Las Vegas Vamos pra tudo não ter lado aí Beleza? É o que eu tô pretendendo Se Deus ajudar Vai dar certinho Tá bom? Então é isso aí galera Olha o bruto aí Vou ligar no VIN3 Aqui no canal Spani Spani Português Mas ninguém tá falando Vamos ver o 19 E aí Embarecada Copio É a galera Tá tudo quietinho Aí ó Saída pra Scrant Beleza? Vamos lá então comigo Parar lá no Girardi Pra você Se não acontecer nada Na rodagem aí Aí nós bate Vamos 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 papinho Que lá eu vou tomar banho Aí lá eu tomo banho E desço o porredo de novo Beleza? Tem que derrubar isso aqui Amanhã cedo lá em Lá em Indiana Pra pegar outra carga Vou deixar o mapa aí no No vídeo aí Pra vocês verem A distância aí São 800 São 1000 Rapaz Vai dar uns 1200 1300 quilômetros Que eu tô indo aqui Tá bom? Fazer um bate e volta Galera Tá todo mundo curioso Pra ver a buzina dele Deixa eu baixar o som Ah Ele tem uma buzina da cidade Que é essa ó Na cidade Que é aqui no meio do volante E aqui tem a cordinha De dia ou outra hora Eu vou mostrar pra vocês Ó Ela tá rouca Sabe por quê? Tá entupida de neve lá Amanhã eu vou limpar Tem umas polotas de neve lá Daí não dá pra ouvir Bem ó Entendeu? É por isso que o som Tá saindo fanho Mas amanhã eu vou Devagarzinho Vamos organizar Mas galera Não sei se é acidente Ou o que que é Parou de uma vez Acostumado com caminhão automático Caminhão automático Você só pisa no freio Igual o carro automático Ele vai reduzindo sozinho Isso aqui não Eu tava em 13 Marcha 13 E parou E joga a marcha E joga a marcha Carregado Não pode só pisar no freio não Então é Totalmente diferente De um caminhão Olha esse carrinho Vai entrando na frente Cara Fia da mãe Tá vendo? Vai entrando Rapaz É algum acidente Eles não tranca Isso aqui é uma rodovia Muito grande Eles não tranca ela não Deve ter dado Alguma coisa feia Pra frente Eu liguei o celular Pra ver se mostrava Pra vocês Mas não Vamos ver se eu vejo Alguma coisa ali Mas eu acho que ela é pra frente Tomara que fosse obra Se fosse obra Menos mal Vamos ver o que que é ali Aí rapaz Será que é caminhão do sal? Se for do sal Vai cair neve Vou até abaixar o vidro Pra vocês verem aqui comigo Rapaz Agora me deu medo Vai cair neve É uns caminhões do sal Já de brandão Tá vendo? Aí Vai nevar Vai nevar Minha primeira viagem Zebrada já do neve Eu hein Eu acho que é só Tô fazendo só manutenção Vocês queriam ver o bijão O carro tá roncando Tá roncando galera Pediu Tá louco Chega a tremer a janela Vamos ver onde vai esse desvio Olha lá É caminhão do sal De plantão Você tá doido Você tá doido Será que vai nevar Olha lá Aquele caminhão lá é do sal Tá cheio de sal Esperando a neve cair Vou rodar a noite inteira Pra escapar dessa neve aí Eu hein Que não jacaré É galera A neve caindo Caminhão mandando sal Tá vendo? Começou a cair fininho A previsão pra hoje É muita neve Vamos ver Eu vou parar Tô quase entrando em Ohio Ver se eu consigo entrar No estado de Ohio E tomar uma ducha E se nevar muito Vou dar uma descansada Que eu tô cansado Vamos ver galera Tô entrando no estado de Ohio Tá vendo? Daqui pra lá Já é Ohio Lembrando um pouco Galera Paramos pra abastecer Aqui em Ohio Aqui eu vou tomar um banho Vou comprar um GPS Porque agora Comprei o caminhão Tem que gastar né galera As antenonas aqui Bonita cara Coisa show de bola hein Vou lá pegar o Comprar um GPS E tomar um banhão E não sei se eu vou rodar mais Eu vou dormir aqui Olha que bolão cara Vão top hein Deixa eu entrar lá pegar um Ué tá nevando cara Olha a neve Vá a neve caindo aí É meia noite agora Meia noite e pouco Eu vou dormir por aqui Vai começar a nevar forte agora Olha o que eu tô querendo aqui Tá Tá 400 dólares que eu quero Não sei se eu vou pegar ele aqui ou não Vou tomar um banho Depois eu vou resolver Mas eu tenho que pegar um Galera nada como um banho né cara Depois de um dia cansativo Meia noite e meia Não sei se eu durmo aí fora Vou andar mais um pouquinho Beleza Olha o banheirinho aí Tapete, toalha Olha que legalzinho o banheiro Não é É a Deve ser aquecimento lá da caldeira E vem aí Você regula a água aí Tem sabão aqui ó Beleza Aqui também tem sabão Bom galera Tomei banho Já voltei pro caminhão Comi um bolinho de bacalhau Que eu tinha comprado E eu comprei uma saladinha aqui Pra amanhã ó Aprei a saladinha 8 dólares Vem com esse molho delicioso De mostarda e mel Muito boa Tem o pastelzinho de nata Pastel Tem a outra bit sobrou Leite Beleza Água de coco Deixa eu falar pra vocês aqui Um negócio Não tinha o GPS ali Tava só na amostra Não tinha Eu pedi pra checar Esse cartão meu Eu tô trabalhando com o Rony Há 5 meses E esse cartão Cada vez que abastece Vai ganhando crédito Eu usei um mês e meio Dois meses Faz uns 3 meses e meio Quatro meses por aí Que eu não uso ele Eu mandei ela ver Pra bater no GPS Que eu ia comprar Eu tenho mais de 200 dólares Eu tenho 210 dólares Cara Cada vez que abastece Você passa esse cartão aqui Que é do motorista Esse aqui não tem nada a ver Com o patrão É do motorista Eu acumulei 210 dólares Então O GPS é 400 Vou pagar só metade Maravilha né galera Galera O melhor editor Quem tem sou eu Agora são quase 1 hora da manhã Esse vídeo vai sair Amanhã 8 8 horas da manhã Vou mandar pro Brasil O meu editor Bruno Aparece aí Bruno Gente bom Amigo meu Frequentava nossa casa Lá no Brasil Sangue bom Bruno Muito obrigado aí Bruno Tamo junto tá Edita aí que nós vamos Pregar fogo Então fica com Deus galera Deixa o joinha Inscreva no canal Compartilha meus vídeos aí Vídeo todos os dias Pra vocês tá Diversificado É nóis Diversificado